7 dicas sobre o uso dos média na sala de aula e na biblioteca Caros professores Sabiam que é muito importante o vosso papel na nossa orientação para uma cidadania digital responsável? 7 dicas sobre o uso dos média na sala de aula e na biblioteca Já pensaram nisso? Nós sabemos usar as tecnologias, provavelmente melhor que os nossos professores, mas há coisas que não vamos aprender sozinhos Contamos convosco para não correr riscos desnecessários Algumas dicas que queríamos deixar para debater na sala de aula e que são urgentes para nós, nativos digitais Que informação devemos ou não devemos partilhar nas redes sociais? Como configurar definições da privacidade nas redes sociais para estarmos mais seguros? Como criar uma palavra-paz que seja mesmo segura? Como citar documentos digitais alheios sem cometer a plágio? Como usar a quantidade de informação disponível que é cada vez mais abundante? Que sites serão mais válidos cientificamente para as nossas pesquisas? Que jogos existem na net sobre os conteúdos que tratamos nas aulas? Todos os alunos ganhavam se os professores parassem um pouco para debater estas questões e outras Que afinal se prendem com Liberdade Privacidade Honestidade Integridade Valores da cidadania que já falamos Não se esquecem sempre da cidadania digital Podemos dar uma sugestão? Nos próximos sete dias podemos parar um pouco para refletir sobre as sete dicas que aqui deixámos? Contamos convosco! A CIDADE NO BRASIL Boa noite! Bem-vindos à ZecaTV! Um dos assuntos mais falares da atualidade são os perigos do telemóvel e redes sociais. Recentemente, uma adolescente de 14 anos foi violada e assassinada a caminho de sua casa enquanto regressava das aulas. Tudo isto aconteceu, pois a jovem mantinha, há já alguns meses, uma relação virtual com um perdidor sexual que se fazia passar por adolescente. Através da publicação do seu horário no Facebook, foi então possível o culpado descobrir onde a rapeliga se encontrava naquele momento do dia. Passo agora a emissão ao repórter João, que se encontra no local onde tudo aconteceu. Boa tarde, Tiago. Encontro-me aqui numa das partes do percurso que a vítima fazia todos os dias entre a sua casa e a escola. Também acompanhado por uma das vizinhas da jovem, que assistiu ao crime. Boa tarde. Pode-nos contar o que viu? Bem, eu estava à janela, a senhora Roupa, não é? Quando eu gostava de aparecer a ser agarrada, por um dia do que eu nunca tinha visto. E isso me envia a colher da polícia, mas quando voltei à janela, apenas encontrei com o que estava no meio da rua. Infelizmente, não houve nada que pudesse ser feito. Segundo ainda informações dadas pela polícia justiciária, o suspeito continua a monte. Chama-se Carlitos, cabelo grisalho, cerca de 50 anos e com 1,1m de altura. Reportagem de João Magalhães, imagem de Miguel Ricardo, Zeca TV. É verdade, João. Cada vez existem mais casos como eles. Para evitar que se repitam, temos connosco a nossa convidada especial. Joana, especialista de segurança na internet de telemóveis, que nos vai deixar com 7 dicas de segurança que todos devemos tentar cumprir. Boa noite, Tiago. Obrigado pelo convite. As dicas que hoje vos trago são... Primeira dica. Nas redes sociais, coloca os seus perfis em privado e não aceites amizades de quem não conheças. Segunda dica. Cuidado com o que publicas nas redes sociais. Há fotografias e informações que deves evitar publicar na internet. Terceiro. Não confie em estranhos e tente cuidado com as amizades que fazes online. Nunca sabes quem realmente está do outro lado. Dica 4. Coloca pessoas complicadas e muda-as regularmente, tanto nas redes sociais como no teu telemóvel. Quinta. Não guarde dados pessoais em dispositivos eletrónicos. Apesar de todos os meios de segurança, haverá sempre alguém que consegue aceder a seus instrumentos velhas. Dica 6. Cuidado com a empréstia do teu telemóvel ou computador. Por muito amigos que sejam, podem instalar ou aceder a coisas que não devem. E por fim, tenha atenção às promissões das aplicações ou programas que instalas, tanto no telemóvel como no computador. Muitas delas pedem acesso a todas as informações do teu dispositivo, como para suas guardadas, fotografias, localização, etc. No telemóvel ou computadoras. Obrigado.